É isso aí amigos antenados do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira no trecho muito lindo, estamos aqui na rodovia Federal BR-116. Já passamos por Planalto, cidade localizada no estado da Bahia, precisamente agora, quilômetro 725, sentido norte. Gente, a principal finalidade desse vídeo é responder um inscrito que me fez uma pergunta aí, tá? O que eu achava sobre a quebra de asa. Infelizmente já iniciamos o vídeo com uma imprudência ali do profissional, ou melhor, profissional que queima o filme dos verdadeiros profissionais por conta de ações como essas aí. Que infelizmente, os corretos são prejudicados. Só Jesus na causa, e até hoje vai ultrapassando. Podemos ver que é um trecho composto por dupla faixa contínua, aonde não temos a amplitude de visão frontal satisfatória, com isso possibilitando a respectiva manobra. Temos aqui a placa curva à esquerda. Infelizmente, o ser humano que... Não, só Jesus na causa, bicho. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. E é isso aí, vamos nessa. Dupla faixa continha. Não, lá. Fim de Deus aqui também pegando o vago. Geral aí. Beleza, olha. Show de bola. Só os P das Galáxias. Vou ser sincero com vocês, esqueci até o que eu ia falar, viu? Não vou mentir. Eu esqueci até o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Então, vou aproveitar em sejo, vou falar de imprudência mesmo. Próxima oportunidade eu falo sobre vida, tá bom? Temos aqui um avô, o FH. Tá me ultrapassando aqui. Vou dar um espaço, porque se porventura ela mudar de ideia, tem como ela entrar aí nessa brecha aí. Eu poderia muito bem fazer a ultrapassagem agora, só que eu não vou fazer por conta da visão que eu não tô tendo. Muito embora seja composto o trecho. Quer dizer, era composto por faixa seccionada. Estamos agora no trecho de faixa contínua que me impossibilita da respectiva manobra. E a galera aí tá querendo chegar logo, todo mundo com pressa. Pessoal, tem um abençoado que comenta aí no meu vídeo, tá bom? Ele sempre fala assim comigo, é uma frase, é uma reflexão muito boa. Seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. E é pura realidade, tá bom? Então, o meu amigo que comenta isso aí, é só dar um joinha aí, porque infelizmente eu não lembro o nome de todos. Eu respondo 1.500 comentários aproximadamente por dia, na média de 300 e tantos vídeos que eu tenho aí, tá? E nem sempre dá para lembrar. E para finalizar o vídeo, vou fazer uma ultrapassagem tipicamente correta, iniciando tendo meio e fim na faixa seccionada. Saliento que estou utilizando imagem com zoom para não ter necessidade de me aproximar. Muito embora na minha cola aqui, no fundo, já tenha uma Volvo FH apertando a mente. Por isso que eu não estou deixando tanto espaço na frente, porque não tem nem como eu segurar. Porque infelizmente, é a cultura de trânsito da nação. A galera andar um colado no outro, isso aí é normal. É muito mais fácil andar colado do que fazer o correto. Eu fico o pé da vida quando me tiram o foco. Mas, como diz o ditado, Deus coloca tudo na hora certa. E vamos aqui já iniciar com seta para a esquerda, amplitude de visão literalmente satisfatória. Açambeiro ali, o caminhoneiro transformou os faróis. Seta para a direita, retomei a posição com segurança. É isso aí. Custava esperar chegar nesse trecho para fazer a manobra? Não. Mas o mais importante para certos condutores é comprometer a própria vida e de todos que vivem na sociedade. Tá bom? Aí, olha o perigo aí. Olha o tamanho da carga. Aí o cara fez uma ultrapassagem daquela no pico de subida, sem ter certeza do que estava vindo. Aí, de repente, vem uma bichona dessa e eu pergunto. Vai dar tempo, filho? Vai não, pai. Vai bater de frente e já sabe, né? Vai partir dessa para outra. Valeu. Você que é inscrito no canal, deixe de agradecer pelo apoio. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino para receber meus vídeos semanais. E aí, com um minuto. E aí, com um minuto.